Oi, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, chegamos na nossa última aula dessa sequência. Vamos aproveitar bastante, então? Vamos comigo, professora Daiane? Vocês estão aí em casa, né? Já estão se organizando, já lavaram as suas mãos. Lembre-se de sempre manter as suas mãos limpinhas, ok? Crianças, os materiais que nós precisaremos para a aula de hoje são os materiais que vocês já estão acostumados. O caderno, o lápis e a borracha. Então, podem terminar de se organizar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem. Materiais, então, separados. Agora, vocês vão anotar aí no caderno. A data, a aula de língua portuguesa. Vamos lá. 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 Então agora nós vamos relembrar a nossa aula anterior. Vocês lembram? Na aula anterior nós falamos bastante sobre um texto. Lembram? A notícia. E também vimos que os leitores geralmente procuram lá o título e as imagens para escolher as notícias no primeiro momento. Depois disso, vocês me ajudaram a organizar vários títulos de notícias, organizando a foto com o título. Lembram que o título precisa estar em destaque para chamar a atenção do leitor? E também as fotos complementam o título. Um complementa o outro. Crianças. Depois disso, nós fizemos uma brincadeira. Nós descobrimos palavras novas. Trabalhamos com o significado de algumas palavras que estavam na notícia. Lembram lá? Da palavra enxadrista, da palavra circuito. E por último, nós também fizemos um desafio que vocês teriam que organizar algumas frases. Lembram disso? E no final da aula, eu deixei um desafio para vocês. Lembram desse desafio? Conseguiram fazer? Vamos ver se vocês escreveram aí a frase. Então, olhem lá. Estudantes de escolas municipais de Curitiba destacam-se em campeonato de xadrez. Aí, crianças, vocês teriam que reescrever essa frase como se fosse somente um estudante. Vamos ver como ficou, então, a escrita dessa frase? Confiram aí no caderno de vocês. Olhem lá. Estudante de escola municipal de Curitiba destaca-se em campeonato de xadrez. Eu até destaquei ali as palavras que modificaram. Então, como se fosse somente um estudante. Olha lá. O estudante, a palavra escola municipal também deve acompanhar a palavra estudante. Por isso que ela modificou. Assim como a palavra destaca-se. O estudante destaca-se. Foi isso que vocês escreveram aí no caderno de vocês? Muito bem. Então, crianças, eu quero relembrar também com vocês que nas aulas anteriores, nós tivemos a participação aqui de vários colegas que nos ensinaram os movimentos das peças do xadrez. Lembram que cada peça possui um movimento diferente? Então, tivemos a Rebeca, que ensinou sobre o movimento da peça peão, o Caio, que ensinou a torre, o Mateus, o cavalo, o Felipe, o bispo e o Igor, o rei. Mas, perceberam aí que ainda falta o movimento de uma peça? Qual peça que está faltando? Vocês conseguem saber? Isso mesmo, é a dama do nosso reino, a rainha. E para ensinar também para vocês o movimento da rainha, a estudante Júlia Matos Renneschen também fez um vídeo ali com autorização dos pais dela, né? Porque criança não pode gravar vídeo sozinha. E ela vai ensinar o movimento da rainha para vocês. Vamos lá, Júlia? Oi, pessoal! Meu nome é Júlia. Hoje a gente vai falar sobre a rainha. Ela pode andar em quantas casas ela quiser, em todas as direções. Para um lado, para o outro, para a frente, para trás ou nos diagonais. Tchau! Muito obrigada, Júlia, por ensinar então, para todos nós, o movimento da rainha. Essa peça tão importante no jogo de xadrez. Muito bem! Vou guardar aqui a rainha. Crianças, agora nós sabemos o movimento de todas as peças do xadrez. Viram só que legal? Assim, quando voltar às aulas, vocês também podem aí conversar com os professores de educação física, né? Para conhecer um pouco mais do jogo. Agora, vamos voltar aqui aos nossos textos? Eu quero mostrar o que eu trouxe aqui para vocês. Olhem só! Uma caixa de textos. A caixa de textos do quarto ano. Professor, uma caixa de textos? Isso mesmo! Nós iremos guardar aqui todos os textos que nós conhecemos nas nossas aulas. E a professora Cristiane e a professora Márcia também guardarão os textos que vocês aprenderam nas aulas dela. Crianças, vamos ver então quais os textos que nós temos nessa caixa? Vocês lembram quais textos nós trabalhamos? Eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui a regra de jogo, batalha dos peões. Eu trouxe aqui a imagem do passo a passo lá do vídeo que nos ensinava como construir o jogo. E também nós temos aqui a notícia. Vou deixar eles aqui. Mas, crianças, eu quero que vocês me ajudem a fazer uma coisa. A organizar esses textos aqui nesses cabides. Vocês me ajudam? Olha só! Esse cabide é o cabide das finalidades. A finalidade dos textos. Vocês lembram o que é finalidade de um texto? Eu expliquei lá nas aulas anteriores. Finalidade, quer dizer, para que esse texto foi escrito? Por qual objetivo que a autora ou jornalista que escreveu a notícia escreveu esse texto? Então, crianças, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos três cabides. O primeiro cabide lá com a finalidade de ensinar, o segundo cabide de informar e o terceiro divertir. Então, copiem aí no caderno de vocês essas três palavrinhas que representam essa finalidade, uma embaixo da outra. Ok? A professora vai esperar aqui vocês fazerem isso. A professora vai esperar aqui vocês. Vamos lá. Vamos lá. Conseguiram organizar aí as três palavras que representam as finalidades dos textos? Muito bem. Então agora eu coloco aí na tela de vocês para vocês relembrarem os três textos que nós trabalhamos. Vocês vão observar aí e vão ajudar a professora a organizar esses textos de acordo com a sua finalidade. A regra de jogo, batalha dos peões lá, a regra de jogo. Qual a finalidade desse texto? Ensinar, informar ou divertir? E o manual do Construção em Vídeo? E a notícia, crianças? Organizem aí. Pecem bastante atenção, ok? E aí 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 Conseguiram aí colocar o seu texto de acordo com a sua finalidade? Vamos conferir, então, aqui com a professora? Olhem só O texto Regra de jogo Aonde vocês organizaram, crianças? Foi aqui com a finalidade de ensinar Informar Ou divertir Ou divertir Vocês colocaram aqui no divertir? Não, né? No divertir, não A finalidade da regra do jogo foi ensinar a jogar Então Vamos colocar aqui no nosso cabine ensinar Acertaram aí? Isso mesmo Vamos para o nosso próximo, então E agora A notícia A notícia lá dos mais de 850 estudantes jogando xadrez Em qual cabine que colocaremos? Qual cabine da finalidade? A finalidade do texto é Ensinar A notícia nos ensinou alguma coisa? Não, né? A notícia Nos informou Vocês acham que sim? Ou a notícia nos divertiu? Não, né? A notícia não divertiu também Então A notícia Ela tem a finalidade de Nos informar Informar sobre acontecimentos reais do nosso dia a dia Então vamos perdurar aqui A notícia Lá No cabine informar E crianças O nosso último texto, né? O nosso texto oral Que foi feito em vídeo pela professora Laiane Qual foi a finalidade dele? Ensinar Informar Ou divertir? Qual foi a finalidade? Não? Não, né? Também não foi divertir Foi Ensinar O que a professora Laiane ensinou? A construir um jogo Manual de construção de jogo Foi isso que vocês organizaram aí? Acertaram? Muito bem Viram que eu coloquei aqui pra vocês Uma informação intrusa Nós não aprendemos Nessas aulas Nenhum texto Com a finalidade de divertir Quem sabe nas próximas, né crianças? Agora Eu vou colocar aí na tela pra vocês Pra vocês conferirem também Então olhem lá A regra de jogo Qual a finalidade? Ensinar O manual de construção do jogo em vídeo Também ensinar, né? E a finalidade da notícia Foi nos informar Sobre o acontecimento Do circuito checkmate Lembram disso? Muito bem Crianças Depois A professora vai organizar Os textos Novamente Aqui na nossa caixa de texto Deixar eles todos guardadinhos Certo? E agora Eu vou propor pra vocês Uma brincadeira A brincadeira se chama Checkmate Nós vamos continuar brincando Com os nossos textos Ok? Vamos lá? Crianças Então o nosso jogo Se chama Checkmate Ok? A professora adaptou O jogo do xadrez Aí pra brincar Com os textos Com vocês Olhem só As peças do nosso jogo É o tabuleiro de xadrez E as peças brancas, né? Do jogo de xadrez Com todas aqui Cada uma na sua posição O objetivo do nosso jogo É vocês desvendarem Se a informação do texto É correta ou não Tá? Para isso A professora vai sortear Algumas peças Vai ter uma roleta Que vai aparecer aí Na tela de vocês Para sortear Uma das peças A peça sorteada A professora irá Movimentar Aqui no tabuleiro E daí nós vamos ver Aqui Qual informação Sobre o texto Que essa peça Nos traz Se a informação For correta Vocês falarão aí Cheque mate Ok? Se não for Aí Nós teremos que retirar A peça do tabuleiro Vocês me ajudam? Todos prontos então? Vamos ver então A roleta Aí na tela de vocês Vamos sortear a primeira peça Então crianças Qual foi a peça sorteada aí? O peão Lembram lá? Os peões Porque são oito Eles ficam aqui posicionados Na segunda linha do tabuleiro Qual peão que eu vou movimentar? Vou escolher esse Esse daqui Lembram lá do movimento do peão? Ele pode andar duas casas Ou uma Na sua primeira vez Que ele se movimenta no tabuleiro Então eu vou movimentar ele Uma Duas casas Olhem lá Ele parou então aqui Na linha 4 Coluna H Vamos ver aí Qual a informação Que o peão nos traz Sobre o nosso texto? Vou pegar aqui Observem aí na tela de vocês O texto Regra de jogo Tem a finalidade De divertir E agora Crianças O texto Regra de jogo Lembram lá Nos nossos cabines? Ele tem a finalidade De divertir? Se sim Vocês falem Cheque mate O que que vocês acham? Vamos ver? Não Crianças Não tem a finalidade De divertir Então vamos retirar Essa informação Porque essa informação Não está correta Então já que a informação Não está correta Teremos também que retirar O peão do tabuleiro Olhem lá Vamos tirar Agora crianças Vamos então Para o nosso próximo sorteio Vamos girar a roleta? Crianças Ajudem a professora Qual peça Que foi sorteada Que foi sorteada Na roleta? A torre? Ah, então vamos Movimentar a torre aqui Vocês lembram Do movimento da torre? A torre Ela se movimenta Para frente Para trás E também E para os lados Quantas casas Ela puder Eu vou escolher Movimentar Esta torre aqui Por que que a professora Não escolheu essa? Porque nós temos Um peão aqui Ela não pode Pular Né? O peão Então Vamos levar a torre Para frente Até Essa casa Olhem lá A torre parou Na linha 5 Coluna H Qual informação Sobre o texto Será que nós temos na torre? Vamos ver? Observem Aí na tela de vocês Na notícia O título Deve ficar em destaque Com letras grandes E chamar a atenção Do leitor E agora Crianças Esta informação Que está aqui Na torre Ela é Cheque mate? Vocês acham Que ela é correta? Falem aí Cheque mate Se não Ó Vamos ver então A informação É Cheque mate Muito bem Então Deixamos Nossa torre Aqui no tabuleiro Pois a informação Né? Sobre a notícia Sobre o título Dizendo que ele deve Ficar em destaque Com letras grandes Para chamar a atenção Do leitor Ela é Correta Vamos então Todos prontos Aí para O nosso Próximo giro Da roleta Qual a peça Será que Cairá aí Crianças Ah eu vi aí Que a peça Sorteada Na nossa Roleta Foi o peão Né? Vou até pegar Já aqui a informação Que o peão Traz Mas antes Eu tenho que mover O peão Aqui no tabuleiro Vou escolher Então Esse peão Lembram lá? Primeiro Duas Ou uma casa Vou escolher Andar Uma Duas Olhem lá O peão O peão O peão parou Na linha 4 Coluna B Vamos observar Aí na tela Qual a informação Que ele nos traz Observem aí As imagens Facilitam A compreensão De textos Diversos E agora Crianças Checkmate Para essa informação O que vocês acham? Vamos ver? Checkmate A professora Mostrou para vocês Lá As imagens Na regra de jogo Também as imagens No vídeo E também as imagens Na notícia Lembram lá Das fotos? Os três textos As imagens Complementaram Os nossos textos Então Checkmate Para essa informação Não vamos Respeir Tirar o peão Porque essa informação Está correta E agora Vamos continuar? Próximo giro A peça sorteada Dessa vez Foi o Bispo Lembra que o bispo É o conselheiro Lá do rei O bispo Vamos ver qual bispo Que eu movimentarei Aqui Porque nós temos Dois Né? Esse aqui Eu consigo movimentar? Não, né? Porque as peças Estão todas aqui E o bispo Também não pula Nenhuma peça Então Vocês recordam O movimento do bispo? O bispo Ele só se movimenta Na diagonal Então Vou movimentar Esse bispo Aqui na diagonal Olha lá Ele parou Na casa Na casa não Na linha Dois Coluna B E agora Qual informação Que o bispo Nos traz Sobre os textos Vamos ver aí Olhem lá O vídeo É um texto Que podemos Utilizar A fala E o movimento Então Crianças O que vocês acham? Que a informação Que está aqui No bispo É Checkmate Se for Fale aí Checkmate Vamos ver então Checkmate O vídeo É um texto Que utiliza A fala A linguagem oral E também O movimento Lembram lá Do vídeo? Certo Vamos para mais uma Então Vamos sortear Mais uma peça E a peça Sorteada Qual será? Então Roda A roleta Ah A peça Sorteada Dessa vez Foi o Cavalo Ah O cavalo Tem um movimento Muito legal No xadrez Lembram? O cavalo É a única Peça Que pula Que pode pular Outra peça Sobre outra peça Só que o movimento Do pulo dele É em L Ele tem que formar Um L Aqui no tabuleiro Então eu vou Escolher Este cavalo Aqui ó Vou pular O peão Porque a professora Falou né Que é a única peça Que pode pular E formar um L Olhem só Como forma um L Aqui ó Um Dois Três Andrei Abrei aqui E formou A letra L De ponta cabeça Viram só Que legal O movimento Do cavalo E agora Crianças Qual será A informação Que o cavalo Nos traz Olhem ele aqui Vamos ver O primeiro parágrafo Da notícia Deve informar Então agora Falando lá Sobre o texto Notícia O primeiro parágrafo Deve informar O que aconteceu Quando aconteceu Onde aconteceu E quem participou Vocês lembram? Conseguem lembrar Se essa informação É correta É uma parte Do texto Notícia Cheque mate Será? Vamos ver Cheque mate Lembra que eu expliquei Para vocês O que era LIDE Então a palavra É que vocês acharam Até difícil Que eram as informações Que deveriam estar No primeiro parágrafo Vocês até me ajudaram A organizar Então O cavalo Continua no tabuleiro Vamos para a nossa Próxima peça Nosso próximo giro De roleta Então temos aí Nesse giro de roleta Mais um peão sorteado E agora Qual o peão Que eu movimentarei aqui? Vou escolher Deixa eu ver Esse peão aqui Vou mandar também Uma Duas Casas E agora Crianças Qual informação Será que está No peão? Vamos ver? Vou ler Para vocês O manual De construção Em vídeo Nos informou Sobre uma Notícia O manual De construção Em vídeo Nos informou Sobre uma notícia E esta informação Ela é Checkmate O que vocês acham? Vamos ver a resposta Não, né Crianças? O manual De construção Em vídeo Não teve a finalidade De nos informar Teve a finalidade De Ensinar A construir O jogo Então A informação Não está Correta Teremos que retirar O peão E a informação Que não está Correta Muito bem Vamos então Para mais um giro O nosso último giro Vamos lá Para qual peça Que vocês estão Torcendo aí Que sempre cai Vamos lá Ah, então agora Peça sorteada Foi uma peça Bem importante No xadrez, né A dama E vocês recordam O movimento Da dama? A dama Ela pode se movimentar Para todos os lados Em todas as direções E quantas casas Ela quiser Ela só não pode Pular a outra peça Igual o cavalo É uma peça Bem importante Então Vou escolher aqui Como que eu vou Movimentar a dama Vou movimentar A dama Só até aqui Sabem por que Crianças? Porque A dama Ela vai ficar aqui Ainda perto do rei Para proteger o rei Lembra que nós temos Que deixar as peças Sempre protegendo o rei Porque senão O rei é capturado Vamos então Verificar lá Qual a informação Que nós temos Vou pegar aqui Para vocês Observem aí então A dama Ou a rainha Ela fala lá Que o texto Regra de jogo Deve conter O número de participantes Materiais necessários O objetivo do jogo E o modo de jogar E essas informações aí São corretas? É checkmate? Se for checkmate Fale aí Vamos ver? Checkmate Muito bem Que legal Então não Vamos tirar aqui A nossa dama Gostaram De aprender Um pouco mais De relembrar Todos os textos Que nós trabalhamos? Foi bem divertido E além disso Conseguimos também Aqui observar Mais um pouquinho Sobre os movimentos Da peça Das peças No xadrez Vamos então Para a nossa Próxima atividade Crianças Vocês lembram Que nas aulas anteriores Nós aprendemos Várias palavrinhas novas O jogo de xadrez Né? Nós trouxe Várias palavrinhas E hoje Eu trouxe Mais uma Palavra Para vocês E essa palavra Crianças Vocês tentarão Descobrir aí Qual é a palavra Nova Que nós aprenderemos Hoje Ela Partirá Dessa Imagem Que está aí Na tela de vocês Lembram? A imagem Da notícia O que essas crianças Estão fazendo mesmo? Se cumprimentando Vocês acham importante As crianças Se cumprimentarem Durante o jogo? É bem importante Né? Ter respeito Mesmo Ganhando Ou perdendo Nós temos que respeitar Sempre o nosso adversário Mas e Qual palavra Será essa Que representa Essa imagem Das crianças Se respeitando Se cumprimentando Eu vou dar Mais uma dica Para vocês Descubra Qual é a palavra Olhem a dica Prestem atenção É o bom comportamento Requerido Nas partidas De xadrez O jogo De xadrez Né? Para jogar Xadrez É necessário Ter um bom comportamento Durante o jogo Mas qual é a palavra Que representa Esse bom comportamento? Olhem aí Na tela De vocês Eu trouxe Um enigma Um enigma Com as peças Do xadrez Vocês terão ali Que associar As letrinhas Correspondentes A cada peça Para descobrir Qual é a palavra Que vocês Irão aprender Hoje Então Eu vou dar Um tempo Para vocês Desvendarem Qual é a palavra Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então vamos desvendar qual é a palavra? O peão, letra E, mas nós temos dois ali, então duas letras E. E o rei? Letra T. Temos dois reis também. Próxima, a torre. A torre tem a letra I. Olhem, temos ali o início da palavra. E, de, qual palavra será? E o bispo? Que. A rainha? U. E a última letra? Olha lá, nós já temos etiqueta. Muito bem, conseguiram descobrir então a nossa nova palavra? A palavra lá que representa aquela imagem das crianças se cumprimentando? Elas estão tendo etiqueta, né? É um, etiqueta quer dizer um bom comportamento. É um bom comportamento na partida do xadrez. Mas etiqueta, né? Também tem outros significados. Eu trouxe também mais um significado para a palavra etiqueta. Não somos xadrez. Então, crianças, nesse tempo atual que nós estamos, né? Com a pandemia, nós temos também ali, ó, a etiqueta respiratória. Ah, já descobrimos então que o significado da palavra etiqueta é um bom comportamento. Então, nós também temos que ter um bom comportamento nesse período. Para que daqui a pouco todos nós possamos voltar, né? À escola, às nossas atividades. Então, a etiqueta respiratória. Já ouviram falar aí nas notícias sobre a etiqueta respiratória? É a etiqueta que nós devemos ter na hora de tossir ou respirar, né? Cobrir lá o rosto com um lenço ou com papel descartável. E se não tiver um papel descartável, vocês também podem usar aqui a parte interna do cotovelo para tossir. E nunca esquecer de lavar bem as suas mãos, né? Após tossir ou espirrar. Viram só? Então, os dois significados para a palavra etiqueta. A etiqueta no xadrez, né? O bom comportamento e o respeito. E a etiqueta respiratória. Bom, crianças, eu tenho aí um desafio para vocês com as palavrinhas que nós aprendemos nas aulas anteriores. Será que vocês conseguem fazer? Observem aí na tela de vocês. Olha lá, a palavra está escondida. Vocês terão que descobrir qual palavra que cabe aí nessa frase. Vejam lá. Será que a palavra checkmate, a palavra circuito, em xadrista ou xadrez? Vou ler para vocês aí. Vou dar aí um tempinho para vocês tentarem descobrir qual palavra que está escondida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos desvendar, então, qual é a palavra? Vejam aí. Patrícia participou de um circuito de tênis de mesa na escola. Acertaram, né? Tinha certeza que sim. Próxima lá. Meu sonho é ser... Disse Lucas, a professora. Meu sonho é ser... Pensaram? Vamos desvendar aí? Em xadrista. Então, o sonho é ser em xadrista. E vocês também querem ser em xadristas? Legal, né? Vamos para a próxima? E agora? Carlos ganhou a partida com... Cheque mate. Ganhou a partida de xadrez falando... Cheque mate. Quer dizer que ele capturou o rei no adversário. Gostaram, então, de conhecer essas palavras novas, crianças? Bom, a nossa aula está chegando ao fim. Mas eu gostaria de deixar para vocês aí... Algo bem legal para vocês criarem para a professora, ok? A melhor notícia. Imagine a notícia que você gostaria de ler no jornal em um futuro próximo. Então, primeiro vocês vão imaginar que notícia que vocês gostariam de ler no jornal. Depois que vocês imaginarem, vocês vão criar. Vão criar o título dessa notícia. E depois que vocês criarem o título, vocês vão compartilhar. Compartilhar com as pessoas aí próximas da sua casa ou com a sua professora, quando retornar à aula ou quando puder. Crianças, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer imenso trabalhar com vocês. Até breve, crianças. Um grande abraço. Um grande abraço.